Fala aí meus amigos investidores de BitTorrent, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quarta-feira Fire, o bicho pegando aí no mercado, BitTorrent subindo 100% pessoal, 110%, na verdade aqui tá marcando 112%, ela que é ranking 62, 1 bi de market cap, 258 milhões de volume nas últimas 24 horas, subiu como se não houvesse amanhã e tá explodindo na alta, tá? A gente tem a BitTorrent subindo esse 110% em forte alta, buscando lá as minhas resistências, eu tenho os trocados aí em BitTorrent e eu vou seguir levando até o top histórico lá, até a alt-season, vamos ver o que acontece. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Será que nós estamos vendo uma das maiores altas do mundo cripto? Será que ela vai explodir 1.000%? Pessoal, só esse candle dessa semana, ele tá aí engolindo, né? Vou descontar os de baixo, ele bateu aí no preço que ela não batia desde agosto de 2022. Olha que maravilhoso, pra aí o investidor de BitTorrent pode comemorar. Chegou na resistência, já sentiu a resistência, já tinha marcado essa resistência aqui do 105, era uma das resistências que eu já trabalhava muito, muito tempo atrás, tá? Um pullback, pode jogar ela aqui no 76, no gráfico de curto prazo, eu não tô falando do gráfico de hora, e depois fazer com que ela venha testar de novo, hoje ainda esses 104. Pode nem acontecer esse pullback, ela estourar aqui e continuar subindo em forte alta. A partir de agora, a alta é infinita, porque não tem como precificar o que ela pode subir ainda pra cima. Tem como precificar um pullback, que aqui pode ser na região do 76. Mas pra cima, não tem como, tá pessoal? Pra cima é alta infinita, até ela achar um ponto que ela possa. Se ela ficar acima desse 105, abre espaço pra ela buscar a próxima resistência, que é lá o 170, tá? Então, a alta pode vir brutal aí na BitTorrent. Vamos ver se ela consegue ficar acima desse 105, que é a resistência. A gente tá batendo a casa 199, 199, tá? Com volatilidade. Se romper, a gente testa aqui esse 171 e começa a festa de alta do mercado. Algumas criptomoedas tendem a explodir na alta, tá? BitTorrent, como era uma das criptomoedas, acho que a criptomoeda mais barata da Binance é explodindo na alta. No gráfico diário, você vai ver que isso aí foi uma pancada só, tá? Isso tá acontecendo tudo no dia de hoje, tá? A gente tem aquela matrix compradora, que eu falo com vocês sempre. Olha, pessoal, tem uma matrix que as médias móveis todas cruzam pra cima. E aí, o MACD com estocástico cruza, com o Vortex cruza pra cima. Com a sobrecompra do estocástico RSI, explosão de alta vem violenta. E é o que tá vindo aí. Explosão de alta na BitTorrent muito, mas muito forte. Eu ficaria de olho aí na ponta compradora. Aqui eu não entro vendido de jeito nenhum. Eu tenho, como eu falei com vocês, uns trocados na BitTorrent. Não é muito, tá? Mas eu tenho alguns trocados que eu vou acumulando, comprando lá 20, 30, 50, 40 reais ao longo de todo esse tempo. Já tá chegando a uns bons trocados. Vamos ver o que vai acontecer até a Out Season, tá? Mais interessantíssimo aí o preço da BitTorrent. Acredito que ela pode chegar ao topo histórico, romper o topo histórico e ir embora. Vai depender também dos investidores. Mas como a galera da Binance gosta de comprar ela, ela tem muito fluxo. Tem fluxo o dia todo aí. Eu acredito que ela vai ser uma das criptomoedas aí que vai ficar bem ranqueada no futuro. Por ser barata, por estar acessível na Binance e por ter possibilidades de ter pumps mais fortes no futuro. Então vamos ficar de olho na BitTorrent para as próximas explosões de alta e continua subindo. Enquanto eu faço o vídeo, ela tá tentando romper o quê? A casa dos 105. Essa foi a minha análise da BitTorrent. Se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para todos vocês. Até a próxima e fui.